Olha a diferença de um lado pro outro, essa daqui é a técnica que as gringas estão usando pra levantar o rosto com maquiagem, sem precisar de procedimento estético. Essa técnica se chama facelifting, que é levantamento de rosto, onde você aplica ali o corretivo em pontos estratégicos, pra parecer mais jovem, mais levantado, mais natural. Eu preciso testar isso porque eu sou a louca do Botox. Ó, já fica a dica, pra essa técnica é legal você usar um corretivo com fácil espalhabilidade. Eu vou usar esse daqui da Balne, que ele tem alta cobertura e um toque mais sequinho, mate. E tem que aplicar em direção diagonal pra cima. Então aqui um botoquezinho, aqui, contorno, mandíbula. Agora com o tom da minha pele, a gente vai aplicar aqui na olheira, entre esses dois contornos, e com o tom mais claro pra iluminar, embaixo do gatinho, e aqui também. E vocês vão usar dois pincéis, um pequenininho pra espalhar o corretivo claro e um maiorzinho pra espalhar o corretivo escuro. Começando pelo escuro... E aí E aí